Roteiro e atuação. Segundo Francis Ford Coppola, essa é a essência do cinema. Isso pode ser um hit, então eu sempre digo que a arte e a writing é o oxigênio e o hidrogênio que faz água. Se você se concentrar no writing e no acting, é claro que você quer a música e a fotografia, tudo bem, mas isso é realmente onde a magia, eu acho, acontece. So, having come from theater, I knew a lot more about acting than any of the cinema students who were much more into the camera. The great film director Orson Welles once said... Orson Welles famously said, you can learn everything about filmmaking in a weekend, but you can't learn about acting in a weekend. The camera and stuff is not the hard part. The hard part is the writing and the acting. So, having focused on that in theater, I had an advantage when I went into the film school because there were philosophy students. Terrence Malick was a philosophy student. They were crazy to get their hands on cameras. And I had already worked with actors, so... And also, there's a sort of prejudice against actors in... I don't know if you know what I'm saying, but there's a sort of jock mentality about actors among the film crew. They think, oh my god, they're such a... You know, I mean, what do they do after all? Well, what an actor does is really hard. Because if you play a violin, not only do you have to be able to play the violin, you've got the violin between you and the audience. The actor has to sort of do what, like, a violinist does, except his instrument is himself. Ultimately, movies come down to acting and writing, so it's one of the most important parts. That's why, interesting, have you ever thought that of all the various people who become directors, editors, photographers, assistant directors, writers, no one is more successful than actors. There are more actors who have become great directors than any other field, I think. And that's because they understand acting, that acting is not just simple. It requires a lot of skill, as exemplified by Ilya Kazan, who's written about it and who was a master of beautiful performances and films. It's a whole thing working with actors. Like I know a lot of people who like to do cinema, who like to do cinema, who like to do cinema, who grava curtas and so on, I really see that there are a lot of people who forget a little bit of this essence of the quality of the cinema, which is the roteiro and the acting. If you have a good text, a good story, a good story, and you have a good actor, the rest is very important, the language cinematographic is important, the direction of art is important, a iluminação, um bom áudio captado, mas tudo isso é irrelevante se você não tem uma boa história e bons atores. E muita gente que começa nessa área a fazer filme independente, curtas e tal, eu vejo muita gente que se foca demais nos equipamentos. Você pergunta pra qualquer cineasta que você conhece aí, essa galerinha, que eles valorizam demais o equipamento, qual câmera você gravou, enfim, a questão visual do cinema, mas prestam pouca atenção em dois fatores que são essenciais, que é o roteiro e a atuação. Então, outra dica que o Coppola dá é se você quer ser um diretor de cinema, se você quer fazer curtas e tal, em vez de começar com cinema, olha que interessante essa dica, você começa fazendo uma peça, dirigindo uma peça de um ato só. O que é peça de um ato só? É uma peça pequenininha que tem lá 10, 15 minutos, geralmente são de um a dois atores, isso é um conselho dele, tá? Não sou eu que tô falando. E você pega, geralmente tem vários dramaturgos consagrados que tem já várias peças dessas escritas, geralmente são peças que acontecem dentro de uma sala só, e aí você foca nessas duas coisas, em pegar e dirigir os atores. A direção de atores é um elemento muito importante em qualquer filme, e quando você ganha experiência nisso, sem se preocupar com as câmeras primeiro, você começa a entender a essência do cinema, e aí depois você pega isso e aplica todo o seu conhecimento cinematográfico em cima disso, de cinematografia, de boa iluminação, de boa direção de arte, de uma boa captação de áudio, edição, montagem, etc. Aí sim você coloca todos os incrementos em cima desse bolo pra ficar um filme show. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê, até o próximo, tchau, tchau! Tchau, tchau!